O drama vivido pelo brasileiro Robson continua a machucar, a incomodar, a irritar as pessoas. Não é para menos. No domingo, o esporte espetacular da TV Globo levou a matéria dos companheiros, a matéria encabeçada pela Gabriela Moreira, na qual a situação desse rapaz era, digamos assim, atualizada. O Robson aguarda uma audiência, a juíza que cuidava do seu caso, ela se aposentou e entrou uma nova juíza, isso ampliou as esperanças de que ele possa ser, digamos assim, salvo dessa situação. Mas a crise mundial, essa situação de confinamento, boa parte do mundo, quase todo mundo, por conta da pandemia de coronavírus, gerou uma situação em que as coisas deram uma, digamos, parada também lá na Rússia. E hoje, é terça-feira, dia 24, amanhã, dia 25, seria a data da audiência com a nova juíza. Ele tem também um novo advogado russo acompanhando o caso. Houve uma substituição também do advogado, esse agora, o advogado novo, né? Me parece, pelas informações que apuramos, a pessoa mais preparada até para acompanhar esse caso, para cuidar desse caso. E já existe uma estratégia para tentar minimizar a situação do Robson. A estratégia seria evitar que ele tenha uma condenação superior a 10 anos. Se ele for coordenado por menos do que isso, ele poderá até cumprir a pena no Brasil. Como o porte de medicamentos que ele tinha na mala, quando chegou na Rússia, não é considerado crime no Brasil, porque esses remédios não são proibidos aqui, ele poderia até cumprir, quem sabe, liberdade essa sentença. Lembrando, ele foi contratado junto com a sua companheira, pelo jogador Fernando, né? Um jogador que atuava no futebol russo, no Spartak Moscou. Ele seria motorista, ela seria cozinheira. E ele levou uma mala, né? Familiares entregaram a ele uma mala no Brasil. Olha, leva para lá essa mala para a gente, entrega lá para o pessoal. E nessa mala estavam remédios que eram destinados ao sogro do Fernando. E esses remédios para dores nas costas e tudo mais. Só que esses medicamentos são proibidos lá. Quando ele foi parado no aeroporto, passou por uma revista, eles o liberaram, mas posteriormente ele foi convocado para comparecer à polícia e foi preso. E está preso há mais de um ano. Fez um ano, semana passada, que esse rapaz está preso. É um drama terrível, uma situação terrível, porque ele realmente entrou de gaiato. O Fernando, com sua família, eles se mandaram do território russo. Ele foi jogar na China, está jogando futebol na China. E o rapaz está lá, abandonado praticamente, né? O Olímpio Soares, que é o seu advogado, conversei com ele. Ele nos atualizou sobre toda a situação. E também tentei em contato com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Enviei ao deputado mensagem de texto, liguei para ele, não consegui falar, não obtive nenhum retorno. Porque o Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, do pessoal, junto com algumas outras pessoas, eles procuraram o embaixador russo em Brasília. E o embaixador sugeriu, olha, uma carta assinada pelo presidente da Câmara aqui no Brasil, pedindo às autoridades russas que sejam, digamos assim, sensíveis ao caso, que analisem com mais atenção o caso, pode ser muito importante para que, do ponto de vista diplomático, essa situação possa ser equacionada. Resultado, até hoje o Rodrigo Maia não fez a carta. Então isso é questionado por muita gente. Entramos em contato, procuramos o contato para tentar entender por que o deputado, até o momento, não previneceu esse ofício, esse documento, não assinou esse documento. E até agora não temos resposta. Vamos continuar cobrando, continuar aguardando, para ver se surge alguma novidade com relação a isso. É uma situação muito triste, muito chocante até, saber que uma pessoa está presa há mais de um ano na Rússia, num presídio a cerca de 80 quilômetros de Moscou. Ele está em uma cela junto com outros presos que não são russos, pessoas de outras nacionalidades. E por ser negro e ser uma pessoa que não fala o idioma local, minimamente, ele acaba sendo um alvo de chacota na prisão e tudo mais. O advogado dele me relatava essa situação. Então, esse é o caso do Robson, que foi para a Rússia em busca de um sonho, que se transformou num terrível pesadelo, muito pior do que qualquer quarentena de coronavírus que nós estejamos enfrentando. Ele está lá numa quarentena muito pior, preso há mais de um ano, porque apenas levou uma mala, coitado. E detalhe, o Robson nunca tinha andado de avião, gente. Ele nunca tinha saído do Brasil. Não tinha a maior ideia de como funciona esse tipo de situação. Quando você viaja para o exterior, você é informado no balcão da empresa, olha, você manuseou sua mala, você que fechou sua mala, você se responsabiliza, de fato, pelo que você está carregando. Mas é um caso muito atípico, porque já se sabe muito bem que os remédios não eram para ele, que ele não sabia, mas, enfim, as leis russas são as leis russas. Ele está lá cumprindo por um crime do ponto de vista da legislação local. Mas, quem sabe, com o apoio de mais pessoas, com a mobilização de mais brasileiros e até pessoas de outras nacionalidades que tomem conhecimento do caso, a gente não possa fazer algo por esse rapaz para que ele possa, quem sabe, conseguir a sua liberdade. Saudações.